Não, vem pra cá agora! Tem carne de sobra, bebida, tem tudo. Tô te esperando, não quero nem saber. É já! Esse telefone é novo. Alô! Ô, doutor Juiz! Então, recebeu? Ah, eu... Espera aí, doutor. Eu queria conversar os vídeos. Coitado. Não, não, é um amigo meu que você viu aqui. Não, não, é o seguinte, é o processo. Tudo bem? Olha, foi seu pai que me convidou, tá? Se você quiser, eu vou embora. A casa não é minha. Vezinha! Aqui, ó, revicinha pra você, ó. A boquinha. Vezinha, dá uma revicinha pra mim, pra eu ter. Boa, revicinha, aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, tá? Aqui, ó. Tem clima de festa, vamos comemorar no apartamento. Tira esse miné pra dançar. Vai dançar. Até a próxima. Valeu. Valeu. Vá, vá, vá. Vai, vá, vá, vá. Vai, vá, vá. Tá bom, tá bom? Vai uma linguixão aí, escolhe uma capinha. Ê, mas esse telefone não para hoje. É comigo mesmo. Alô, vai, espalhão. Oi. Então, e aí, conseguiu, princesa? Você vale ouro, minha paixão. Valeu, um beijinho. Tá. Puta, a gente se fala. Um beijo. Alô, aqui é o Ismael. Sabe aquela parada que a gente combinou? Tá tudo certo. Manda ver. Manda ver. Boa noite, amigo. Polícia. Por favor. Aquele mandado de busca e apreensão. Peraí. Peraí, deve estar havendo mal entendido. Alberto Rezende. Médico. Não é o senhor? Sou, senhor. Eu tenho aqui uma ordem do juiz e eu preciso entrar para revistar essa casa. Vamos lá, pessoal. Por favor, vocês olham aqui. Ah, tem esse lado todo aqui. Peraí, não pode levar o chão, né? Vai, não. Acho que o suco devia ser visto com mais delicadeira, eu acho. Tem coisa de quebrar, tá? Tem material de trabalho aí. O negócio não tem um telefone, ela deve estar dizendo algum engano. Tem coisa de quebrar aí dentro. O negócio não tem um telefone, não tem um telefone. O negócio não tem um telefone.